E vamos lá pessoal, vamos dar início aqui a feira de animais de Itabaiana, aqui no distrito Carietá Feira essa que acontece todos os domingos pela manhã Hoje é dia 24 de março, vamos pro carro registrando mais uma feira Mostrando pra vocês aqui, vamos pesquisar o preço né Mostrar pra vocês aqui a qualidade dos animais, já agradecendo a audiência aí de todos vocês Pedindo aí você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like pra fortalecer aí o nosso trabalho E a gente vai agradecendo aqui a parceria com a Prisma Possa, uma empresa de perfuração de poços Resíduo Campina Grande, atende três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade, dividindo aí até em 10 vezes no cartão Pensou em furar o poço? É com a Prisma Possa hein Falamos também em nome da granja de suína Azé Vem, lá você encontra suína disponível todo o tempo Pronto para o abate, ou se você preferir o suíno já abatido Eu sei que tem seu mercado, sua sopa, sua venda Quer comprar suíno pra revender? É na granja de suína Azé Vem E vamos começando os trabalhos E aí meu patrão, como é que tá? Como é que é? Vamos na luta e aí seu galo? Como é que tá na luta? Tá comprando aí ou vendendo? Vendendo Vendendo a quanto? Vendendo a quanto? Ah, essa daqui sua né? Tudo Tudo aí, enrolado, enrolado Quatrocento enrolado aí Essa aqui é fêmea? É Tudo fêmea né? As marranzinhas boas todas aí Tem um florinho Tem um florinho aí seu galo? Tem que ter um florinho né? Ah, quatrocento enrolado aqui Tá por aí ele Valeu seu galo, obrigado Tudo de bom, um abraço Valeu meu amigo, um abraço Na hora E aí meu patrão Tá na luta Comprando, rendendo E aí, tá comprando já ou não? Vai começar a comprar agora Aí tá certo Isso aí tu boi Aí tá estado Na hora meu amigo Primeira E vamos achar o nó Vamos comprar Galera do condado Valeu meu amigo Primeira Pareinha boa Obrigado meu amigo Olha quanta pareinha aqui hoje 850 850 as duas né? É duas fêmeas né? É um casal É um casalzinho 850 aí o preço Tudo de bola Obrigado meu amigo Valeu Bora meu chefe Bom dia, como é que tá? Beleza Trabalhando já hoje cedo Esse é o escritório né? É, escritório Quanto é essa aqui? Essa cabinha aqui Eu tô pedindo 300 300 nela E a pareidinha aqui? Paredinha 850 800 com dois 850 com dois Aí tem um chorinho hoje ou não? Tem um chorinho Tem uma correcinha Tem que ter né? Valeu amigo Obrigado Isso aí Aqui ó O rapaz tá com uma paridinha aqui também Olha que paridinha arrumada Fala meu jovem Bom dia Essa paridinha hoje é quanto? 650 650 Arrumada aí ó 650 a pedida Tem um chorinho ainda ou não? Tem uma conversinha? Aí tá sério Obrigado Obrigado Primeiro aí Fala meu amigão Primeirinha Como é que tá essa hoje? Que pareça Quanto? 800 800 o lote 800 o lote aí ó Uma parida e uma solteira Tem um chorinho hoje ou não? Tem uma correcinha Na hora Obrigado Ô meu patrão Bom dia Como é que tá? A conta aqui hoje Essas duas Olha que preço bom aí ó 200 200 não tem choro Outro Um bebo matou Um bebo comprou Motaia Outro bebo Motaio No enterro desse bebo No enterro desse bebo Trito a bebo Acompanhou Minha avó Quando morreu Me deixou enviado Um pinico ré sem fundo E um papeiro ré furado Um chiqueiro de galinha O tatu deu na mãe doca Raposo deu na galinha A bestilada de um robô Deu rola na cordinha A vaca morreu de parte Deu febre na bezerrinha Bexiga na nega Véi Sarampampão na neguinha Tu tá alegre hoje Tô alegre Tô alegre graças a Deus Felicidade demais Tô feliz demais Muito amor Tá Eu e minha ré agora em casa Muito amor demais Mãe casou Tô feliz meu filho De novo Casou Matei um bode Foi aquele bode que tu comprou Você viu lá em Campinas Matei por casamento de mãe Tá feliz Minha ré beijando muito Alegre Cheguei um cara na cadela O sorriso no canto da boca Ela casou com o que? Com o novinho? Minha mãe Com o novinho? Minha mãe Não, novinho não Não Casar minha mãe com o caba novo Minha mãe tem que casar com o velho Diga assim É Porque o velho é o judeu Diga assim Diga assim Tem duas aposentadorias aí É Eu gosto de mãe com o caba ré Caba novo não Minha mãe mandou caba novo Não quero minha mãe com o caba novo Não, patrão Quer minha mãe com o caba ré Pô, João, tem bode hoje? Tem Tem Eita, rapaz Olha aí, ó Monta esse bichão, João Esse aqui é 650 650 Esse é graú, João Esse é grande, viu? A carneira aqui 400 400 E essa 280 280 aí, ó Não comparado quem não quiser Quem não quiser Hoje eu tenho pra vender barato Tem pra vender barato Tem um chorinho aí Manda O YouTube aí Manda um likezinho aí pra João, né? E meus amigos ali de Macaparana São Cento Fé Esses caba aí que estão me assistindo aí Já isso lá do Orobó Eu fico, né? Os caras comentam sempre Mas a feira só tem graça pra juntar Manda alô pra meu amigo aí Seu expedito lá de Timbaúba, né? Que é um grande amigo meu Grande amigo meu mesmo E meu amigo lá de Pú de Espírito Santo, seu Nino Manda alô pro senhor, seu Nino Que o senhor é testado, viu? Tô me rindo de tirado Meus amigos de Macaparana, Daniel Macaparana aí Sandro de Alegon Meus amigos que estão me assistindo aí Que Deus abençoe todos aí, viu? E meu subiu o Braia Lá em João Pessoa, na Paraíba aí Uma Globo, a Turra e Braia Que fica com Deus e um bom dia Tchau! Valeu, João, bom dia, viu? Eita, João, aí testado Vamos daqui a pouco Daqui a pouco comer carnaçada ali Ô, João testado Valeu, João Como tem coisa boa hoje, viu? Tá se derretendo na banha aí Hã? Quantas essas duas? 1.200 1.200 hoje? Bora aí, é bom, pessoal Duas fêmeas, né? Duas fêmeas? Marran? Marran 5.600, tá aí? O resto, assim, o preço mesmo? 1.200 1.200 Agora é bom de verdade, pessoal 1.200 Mas tem um chorinho Tem uma correcinha Tem uma correcinha Agora aí é bom, padrão É qualidade, irmão Duas marranzinhas aí de luxo, pessoal Olha, meu amigo Obrigado, irmão Boa feira, tudo de boa, meu amigo Olha, meu patrão Como é que tá, meu amigo? Parida com dor aí? Parida com dor aí? Tem preço? Tem Quanto? 850 850 A pedida A pedida É Mal para dar uma choradinha Tem aquela ajeitadinha, né? Olha, é boa aí Para ir logo doi aí, né? Olha os bichos dela É, são Bem criados, né? Bom de verdade aí Valeu, meu amigo Obrigado, irmão Boa feira, tudo de bom, meu amigo Bom dia, meu patrão Como é que tá, meu amigo? Tá bem Na luta? Na luta O preço dos três aí? Mil conto Mil conto É Para vender ligeiro Para vender ligeiro Muito bem Três machos Três machos E o cara chegando e conversando Tem um chorinho ainda? Tem um chorinho? Tem Tem uma correcinha? É Isso aí Aí tá sério, né? Olha só Três carneiros primeiro aí, ó Olha, meu amigo Obrigado, irmão De onde é, meu amigo? Tudo de bom, viu? De onde é, meu amigo? Oi? De onde é? Cacheiro Juarez Tava Juarez Tava Conheça Juarez Tava Valeu, meu amigo Obrigado Tudo de bom, viu? Valeu, chefe Obrigado, meu amigo Hoje, pessoal Hoje tem um loto aqui O pessoal Hoje amarraram muito aqui, ó Os animais, ó Olha como é que tá esse Esse pé de curral aqui, ó Tá recheado de animais Olha essa qualidade dessas aqui Olha essa santinês aqui, ó De luxo, mano Olha que loto aqui, ó Amarraram aqui hoje no pé da seca Não sei quem é os donos Chefe, bom dia Como é que tá? Tá com dois hoje? Quanto é os dois hoje? 750 a pedida 750 a pedida aí dos dois Valeu, meu amigo Obrigado Boa feira, viu? Olha o loto aqui Do meu irmão Ferrinho Lotozinho primeira de luxo A partir de quanto hoje é aí? 250 250, foi? Acima de 300 Olha que lotozinho bom, pessoal Tem animais aqui de 300 reais Olha um lotozinho de luxo, ó Olha, meu amigo Obrigado, mano Tudo bom, mano? Lotozinho primeira mesmo Deu, patrão Essa porcada hoje é a quanto? A 170 enrolado Agora é bom de verdade, né? 170 reais aí, ó Pietranzinho, né? Pietranzinho, bom todo aí Foi de bola Obrigado, meu amigo Santinei bonito aí, ó 170 reais o Santinei Agora é bom, pessoal 170 reais aí a pedida Onde é gabo, hein? Olha o animais bom aí, ó E aí, meu amigo, beleza? E esses dois aqui, hoje? 600 600 aqui, ó E o pai de fiqueira aí? Aqui é mil Mil, agora é bonito, viu? E a cabrinha? Os dois Mil reais os dois Mil reais aí o casal, pessoal A cabra e o pai de fiqueira Agora são bons de verdade, ó Tem um chorinho ainda, não? Tem um chorinho? Tem uma correcinha ainda Um pouquinho mais tem Tá bom, obrigado, ó Valeu, meu amigo Obrigado, ó Valeu Vamos aqui, pessoal Vamos dar as galinhas aqui agora, né? Olha como é que tá aqui hoje Bora, meu patrão Como é que tá? Tem galinha hoje? Olha quanta galinha Olha quanta galinha Quarenta, trinta e cinco Quarenta, trinta e cinco É Depende do tamanho Depende do tamanho aí, né? Aí, ó Aqui também é seu? Aí é de raminho Aí é de raminho, né? É Cadê raminho? Saiu, foi? Saiu ele? Não Olha ele Loto assim Bom é todo aí Valeu, padrão Obrigado, hein? Tudo bom O Mário tá com um loto bom aqui também Bora, Didinho Bora, Mário Como é que tá? Ô, Mário, hoje tem bastante peru Hoje tá Olha aí, ó Tem peru a quanto hoje, Mário? Peru a cento e trinta Cento e trinta, cento e vinte Tem um peruzão maior aqui Duzentos Duzentos, Mário? Vai dar uns dois quilos Bordo, né, Mário? É graúdo E galinha boa, Mário, a quanto? É, é uma galinha boa Cinquenta reais Cinquenta reais, ó Boa mesmo Cinquenta reais Ô, Mário, esse peru Esses patinhas aqui Esse é a ganso, né? A quanto, Mário? Eu paguei duzentos Duzentos aparelhinhos Agora, Mário, hoje tá com uma peruzada boa de luxo São boas, Mário É bom o azul, é o lavanda, né? O lavanda, né? O lavanda, tem preto E o cabelo tudo arrumado demais É coisa linda Bonito todo aí, ó Lindo mesmo Lindo mesmo Tem as galinhas boas aí, ó Goura mesmo, Mário? Não, tá pagando sessenta reais Sessenta reais galinha goura É toda filé É isso, com a macaxeira, Mário? Oxe, é bom demais É bom demais Ô, Mário, agora guiné tá vindo pouco Tem só uma fêmea Tá vindo pouco, né, Mário? Tá muito pouco É porque realmente às vezes tinha muito guiné por aqui, né? Isso, verdade É porque não tá encontrando, né, Mário? É porque tá pouco Tá pouco, né? É verdade Só tem uma fêmeazinha Só tem uma fêmeazinha A conta aí, Mário, a fêmeazinha do Guiné É, cinquenta reais Cinquenta reais O peru tá bonito, né? Tá bonito, Mário Hoje tá bonito todo aí, ó Bom mesmo aí, ó Só quem não quer Obrigado, Mário Valeu, cara Valeu, Dio Obrigado Regalinha, quanta hoje, Amir? Regalinha, quanta, Amir? É, franguinha Franguinha, franguinha A conta, Amir? A vinte e cinco, aí Vinte e cinco e o pato Quinze pontos É o raminho da galinha E aí, meu patrão Tá na galinha também hoje, hein? É Como é que tá aí, ó O preço hoje? Tem a quanto? Sessenta Sessenta É Sessenta reais Tem galinha boa Franguinha, cinquenta Franguinha, cinquenta também, ó Tá sério, meu patrão Isso aí Tem outro loto aqui hoje, ó Patrão, tem galinha Tem galinha quanto hoje aqui, hein? Tem quantos preços? A partir de quantos? Tem vinte, vinte e cinco Vinte, vinte e cinco Trinta e cinco Por aí vai, hein? É, o problema é o Pessoal chegar É o cara chegar e conversar É, conversar É, porque o cara quer levar duas, três O cara dá um chorinho, né? É, verdade Aí tá certo Tem um chorão Valeu, meu amigo Obrigado, hein? Com nada Vai com Deus Mão Ferrinho Como é que tá a minha benção? Bom, graças a Deus Na luta, né? Na luta Eu já perguntei o preço aí O menino falou já Já, né? A partir de quanto já aí? A partir de quarenta Olha, eu tô parado Eu tô parado O que chegou pra aqui O Jamil É o vídeo do senhor Graças a Deus, né? Vai deixar o contato hoje, meu irmão O contato é O quarenta e dois Vinte e oito Sete três nove nove Pronto Então aí, pessoal Dizem que comentar aí Olha, eu vou mandar Quero mandar um alô Pro meu amigo Luciano Luciano? Luciano? Caial Lá de Ferreiro Senhor Marcos A esposa dele tá aqui, ó A benção de Jesus Amém Viu? Vem aqui as duas benças Lá de Ferreiro, viu? Na hora, meu amigo Que bom E eu quero mandar um alô Pra Os que já vou esquecer O nome do abençoado Pra ele Disse agora mesmo Cristiano Cristiano Lá da Vila da Menosia Obrigado, filho Lá da Vila da Menosia Cristiano Ele assiste seu canal direto Um abraço pra ele, né? Se os irmãos Quando o cara chegar aí Você manda um alô Pra mim Já tá mandado Amém Um abraço pra ele, né? Isso aí, meu irmão Pra todo mundo Que assiste seu canal Esse canal é uma maravilha Obrigado, meu irmão Esse canal pra mim É uma riqueza Tamo junto aí Na luta Tá longe, né? Pra Pernambuco Graças a Deus, meu irmão Então é um prazer, viu, Carlos? Todo mesmo, meu amigo Então fica na paz aí Gente boa, gente boa Uma benção de honra No nome de Deus Vou filmar ele agora Verdade Vou filmar ele agora Valeu, meu irmão Um abraço Verdade Isso é verdade Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Na hora Primeira, meu amigo Muito bom dia Bom dia, meu irmão Tudo na paz, né? Tudo na paz de Deus Na luta mais um dia Estamos aqui em Batalhão Pra arrumar o pão de cada dia Agradecer a Jesus Que Jesus é dono de tudo Aqui não tem grande não O grande aqui é Jesus Sem Jesus não somos nada Você pode ser rico Você pode ser milionário Não tiver Jesus não tem nada O grande é Jesus Toda a vida eu tive pouco Mas pouco com Deus é muito E muito sem Deus é nada Amém, meu irmão Isso é verdade A gente tá aqui vivo Pra arrumar o pão de cada dia Viu? A gente tá com uma garrotada hoje De luxo, né, meu irmão? Dá um giro aí, velhinho, por favor Hoje tá vaqueira, hein? É, o menino foi lavar um garrotadinho Que eu vendi Lota assim bom, pessoal Aqui tem 14 fêmeas 14 fêmeas E tem 8 machos E 8 machos É, pra vender barato Vai fazendo com uma rouba aqui, irmão Aqui é um gato fazendo sete rouba Senta e rouba Tem 8 machos aí pra vender É 1.800 1.800 machos 14 fêmeas pra vender 1.600 1.600 as fêmeas aí É, aqui o gado de criados Pecou, igual um cacho de banana É barato Igual um cacho de banana, né, meu irmão? É Agora o gado pode ver se mantendo 17, 18, depende do gado É, é Agora são bons, pessoal Tem mais em casa, irmão? Tem 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 Loto de luxo aqui do irmão aí Aqui é pra render barato, ó Eu desci aqui, irmão, ele deixar o Irmão aí, deixar o contato 9 9 9 4 4 0 5 40 Irmão aí, tu boi Amém, meu irmão Viu? Tá certo? Tá certo, meu irmão Deu uma passadinha aqui? Vamos sim, se Deus quiser Aqui é bom, a gente passa aí Amém, obrigado Só agradecer Voltando de novo pro ramo do gado E aí, seu Cláudio, como é que tá, deu o jumento? Tá por aí batalhando Tá ruim, mas ficou bom Tá voltando de novo, né? Ele passa um tempo amortado, depois sai Depois sai de novo Ele é igual o urso, quando tá na caverna Eu faço um tempo Enfornado, depois volta de novo É, agora diga de ser um homem Eu sou um homem Eu faço um negócio de homem Vou todo mundo pra trabalhar É isso aí Se tiver mais um do que quer, tem que ter duas Valeu, seu Cláudio Valeu Obrigado Irmão Ito, obrigado Fica na paz Na hora Garrotão bom aqui Esse Garrotão bom aqui É de João Rosa João Rosa, hein? Ó o Garrota arrumado Aí pessoal Seu João Rosa Tá lá do outro lado Olha o Raquinho aqui também Aqui tem Bom dia, galera Essa bezerrada aqui é de quem? É do rapalhado, né? É do bigodão lá, né? É do bigodão Tá com a reação do seu João Rosa, né? Capitão Ele tá pedindo a conta desse bezerro, sabe você? 1.600 Olha, é bom o mundo todo 1.600 aí Valeu, galera Obrigado, boa feira pra vocês, hein? Ah, obrigado Eu acompanho sempre pra vocês Vê isso quando liga lá do... No canal? Da onde é você? De Alagamar Alagamar É Na hora Obrigado Valeu, meu amigo Valeu Vou pegar o preço ali Ele tá negociando ali, pessoal Agora o bezerro é bom, ó Tem mais uma bezerrada boa aqui, ó Patrão, a bezerrada hoje é quanto? A bezerrada aqui é 2.000, viu? 2.000 hoje enrolado Nada boa aí, pessoal 2.000, meio enrolado aí Tá rotada macho Goião bom aqui, pessoal Gura Tem mais uma bezerrada de luxo aí, pessoal Primeira, ó Agora é coisa linda, hein? A conta aqui, patrão 1.700? É uma bezerrada, pessoal 1.700 aí, ó Coisa linda, hein? Tá rotando a primeira aí E a gente vai encerrando por hoje os trabalhos aqui, pessoal Na primeira de animais de Carietá Vou falar aqui, pessoal Encerrando aqui falando da Cactus Bolo e Torta, pessoal Esse nome tem qualidade, hein? Fica em Mangabeira e Manaíra em João Pessoa Se quiser encomendar aí Torta, bolo, pudim, sobremesa, enfim Uma variedade de coisa boa aí Você encontra lá na Cactus Bolo e Torta Um forte abraço aí pra todos Que faz parte aí da Cactus Bolo e Torta E aí Eu妳i não besides A Cactus Bolo e Torta Amor E aí Tchau, tchau.